Fala aí jovens boas, aqui é o Kashi e hoje vamos falar mais um vídeo desse off-teason E no vídeo de hoje eu vou estar falando pra vocês como que é um truquezinho que a gente faz Pra você upar muitos e muitos níveis no seu passe de temporada Como é que você upa muito rápido o passe de temporada Esse vídeo foi feito na temporada 2, mas eu já fiz isso no teste na temporada 3 E está funcionando super bem essas dicas Além dessa dica que eu estou fazendo aí, eu vou dar outras dicas de como que você pode fazer os procedimentos Pra você upar muito rápido a temporada Então se é esse vídeo que você quer, se você queria fechar essa temporada com um passe redondinho Clica no gostei, se inscreve no canal e vem com o Kashi, jovens, vamos que vamos Bom jovens, a dica é basicamente o seguinte Nesse vídeo vocês estão vendo que ele está um pouco acelerado Esse vídeo sem acelerar, ele deu mais ou menos aí uns 17 minutos Sem acelerar né, só que eu botei ele aí com um pouquinho acelerado Eu upei em 17 minutos aí nesse vídeo, eu upei 2 níveis e meio mais ou menos Só que o que acontece, eu estava no nível 84, 83, eu fui do 83, 84 até o 86 Então assim, lá no final do passe vocês veem que demora muito pra subir E ainda assim demorando muito, eu em quase 15 minutos eu upei 2 níveis Então assim, é muita coisa em um período muito curto de tempo Imagina se você está abaixo do nível 50, quanto que você vai upar? Tu vai upar muito Deixa eu explicar mais ou menos como que funciona O conceito de como que funciona aí essa contabilidade aí da temporada E como que você vai fazer pra tu upar muito Seguinte, o conceito básico é você entrar num galeão esqueleto E você ficar farmando o capitão do navio Porque, deixa eu explicar pra vocês Quanto mais, o que mais dá XP no passe de temporada É eventos, são os eventos É fazer o Megalodon, fazer os navios esqueletos Fazer o Flame Heart, fazer Forte, fazer Tornado E isso upa muito o passe Então basicamente o que a gente faz? A gente pega uma caixa de depósito com fruta Pega uma caixa de munição Pula no navio esqueleto E fica farmando o capitão do navio esqueleto E aí jovens, é o seguinte Eu fui útil pra vocês Você está gostando desse vídeo aqui? Você gosta do conteúdo do canal? Se você gosta do conteúdo Se você está gostando Se esse vídeo foi útil pra você Não se esquece de se inscrever no canal Nós estamos quase chegando a uma meta aí Muito bacana aqui do canal Estamos quase chegando aos 30 mil inscritos Eu preciso muito da sua ajuda Se inscreve no canal Pra gente estar conseguindo atingir uns números Muito bacanas aí Só fazendo jogo Só fazendo soft tips Só fazendo piratinha aí pra gente E lembrando que se você se inscrever no canal Todas as atualizações de soft tips Todas as novidades Todos os drops Todos os eventos Tudo de novo Que aparece em soft tips Você recebe em primeira mão aqui no canal Saiu no site do soft tips Eu repasso pra vocês Então se você se inscrever aqui nesse canal Você vai receber todas as novidades E atualizações desse soft tips Então você ganha uma vantagem muito grande Só de estar se inscrevendo aqui no canal Beleza? Então tamo junto Vamos pro vídeo Uma das coisas que dá muito XP É os capitão Capitão esqueleto em si Só que se você ficar matando O capitão esqueleto em si Vai entrar muito nível pra você Porque ele tem um buff de XP Quando você mata os capitão E o que acontece? Se você tiver no navio esqueleto de frota Se você tiver no navio esqueleto normal O navio ele submerge depois de um tempo Agora se você tiver fazendo no navio esqueleto de frota Ele não submerge enquanto você não afunda ele Ou enquanto ele não afundar o seu navio Se o seu navio não tiver furo nenhum E se você ficar matando todos os esqueletos Que estiverem no convés usando o canhão Eles não tem como atirar no seu navio E você pode ficar o tempo que você quiser Ali dentro do navio esqueleto Farmando o capitão esqueleto Mó galera faz isso Há muito tempo Desde a temporada Há muita galera que faz isso E sobe muito Vai subir muito Principalmente se você tiver Com uma bandeirinha de Ordem das Almas ali Com a emissário Que sobe bastante mesmo Então basicamente Esse procedimento aí Pra você estar upando bastante É você estar farmando O capitão do navio esqueleto Só que pra você fazer isso mais fácil Se você fizer em 4 pessoas É muito mais fácil Eu tentei fazer em uma pessoa E vocês viram no vídeo de ontem Que mais ou menos não deu certo Deu certo e não deu certo Ao mesmo tempo Porque eu dei o azar De cair com caveiras sombrias E aí como você fica muito tempo Tanto no navio Vai passar um dia Vai passar uma noite Quando chegar a noite Se você tiver com caveiras sombrias Vai ficar ruim Então a dica é Você tem que invadir O navio esqueleto Mas ele tem que ser Um navio com caveiras comuns Não pode ser caveira sombria O navio tem que ser Navio de frota Porque se não for navio de frota Depois no tempo de submerge E de preferência Que você esteja em 4 pessoas Lembrando que você fazer Os outros eventos também Upa bastante Exemplo Se você for fazer O cofre Do acumulador de ouro Upa bastante E eu creio Eu vou ter que fazer o teste Ainda Que se fazer rota Da aliança mercante Também upa bastante Eu posso fazer amanhã Ah mas não Eu posso fazer hoje Em live E aí eu digo pra vocês Se vai upar bastante Ou não Mas uma das coisas Que eu tenho certeza Você fazer forte Fazer o flame heart Fazer capitão esqueleto Fazer os eventos Upa muito Upa muito O passe Por exemplo Eu estou atualmente No passe 69 Se eu não me engano E só jogando em live Com vocês Fazendo evento Eu não estou ruxando Eu estou jogando normal E nisso de jogar normal Eu estou upando demais Eu upei quase o nível 50 Só fazendo lorota Só fazendo essas lorotas Do Jack Sparrow Do Piratas do Caribe Eu nem fiz elas 100% Só fiz 100% A 1 e a 2 As outras eu fiz Mas eu não fiz 100% E meu nível foi lá Perto dos 50 Aí depois fui jogar Os eventos com vocês Em live Nossa Eu estou quase no 70 já Sem ruxar Jogando de boasas Jogando no ritmo Tranquilo Sem ficar Forçando a barra Para jogar Então a dica É basicamente essa É você Ir fazer o navio esqueleto Eu tentei Ontem em live Fazer um teste Para ver se Quando você estava Em tripulação Quando você estava Com tripulação fechada Se você tinha Um multiplicador De XP Porque deu a impressão Que com muitas pessoas Upava mais rápido Mas na verdade Não é que upava mais rápido É que com muitas pessoas Você consegue derrotar O capitão Escoleto Mais rápido Você consegue derrotar As ordens de esqueletos Que aparecem mais rápido Consequentemente Você upa mais rápido Por conta da velocidade Que você vai conseguir Destruir os esqueletos Entendeu? Não é o multiplicador Que contou Mas sim a velocidade Com que você conseguiu Fazer aquele esqueleto Com que você conseguiu Fazer aquele evento Lembrando que Você fazer a missão Normal da ordem das aulas Também upa demais E toda vez Que você estiver Fazendo essas missões Se você estiver Com uma bandeira De emissários Faz a missão Chega no nível 5 Baixa a bandeira Depois sobe de novo E continua fazendo Assim você vai pegar Muito nível Tanto de passe de temporada Quanto o nível De emissário Para você ganhar O prêmio do emissário No final ali Do contador dos 30 dias Beleza? Bom, esse é o vídeo Que eu queria mostrar Para vocês Referente de como Que upa aí O passe de batalha O passe de temporada Upa muito rápido Nesse vídeo Vocês viram Que eu fico Como eu falei Eu fico uns 15 minutos E upei uns 2 níveis E meio praticamente Então é só você Seguir essa calma E você seguir Esse passo a passo Que tu vai upar Demais O passe aí Beleza? Então é isso Se esse vídeo te ajudou Se eu fui útil Para você Não se esqueça De se inscrever No canal aqui Para você pegar Todas as novidades Sobre o soft tips Se você gostou desse vídeo E quiser ver mais vídeos Como esse Clique em uma das playlists Que apareceram na tela final Obrigado por ter assistido Valeu, falou E até a próxima E até a próxima